Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olibar. No vídeo de hoje eu vou dar uma atualizada aqui como estão as plantações no sítio Talhada dos Borges. E nós vamos começar pela melancia. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Olha que lindo. Eu? Lembra dessa melancia aqui? Eu acho que foi essa aqui que nós mostramos naquele dia. Está vendo? O último vídeo que eu fiz aqui ela estava literalmente deste tamanho. Olha o tamanho que ela já está. Show demais. Ok. Ela estava deste tamanho. Está vendo? O vídeo. Pode procurar aí o vídeo. Agora eu vou tomar um inquieto. Viu? Bacana. Viu? Marmelancia. Se diz que já contou mais de 90 melanciazinhas assim, olha. Fora as pequeninas, né? As figuinhas, olha. Melancia assim, mais de 99. Mais de 90. Olha a dobradinha aqui. O milho e a melancia Deu top demais, viu? É, mano? Rapaz, você tem muita, viu? Eu vou mostrar assim que você vai ver. Rapaz. Isso aí que você está na mão é o quê? Oi, já está vermelhinho. Deixa ele aí. Eu vou dar sorte a melancia. Ah. Eu vou tomar para ti mesmo. Ah, filho de mamãe. Ó. Lindo, viu? Beleza. E está chovendo bem aqui esses dias, ó. Plantação super certa aqui de melancia, viu? Essa terra aqui, o Cidio plantou primeiro só milho. Vocês lembram aí. Está tudo aqui no canal, Recanto Olibar. Depois que tirou o milho, o Cidio plantou a batata, batata doce roxa. Depois que tirou o milho. Depois que tirou a batata doce roxa, que tudo está aqui no canal. Você pode acompanhar tudo? Aqui está uma garbaração. Aí o Cidio plantou. Aham, já está uma maior aquela ali. Aqui está uma maior também. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Boa. Aí quando se tirou a batata doce, plantou a melancia, ó. Que está ficando top. Com o milho no meio, ó. Rapaz. Deu boa, viu? Deu boa, meu irmão, ela Cidio? Cidio, e eu não estou vendo aqui para o olhão, não. Deu? Deu. Está usando o olhinho de linho. Aí tu usou um olhinho de linho, hein? É. Tem pé ainda que está começando a montar. Botar, aham. Teve um pé que foi replanta. Lindo, viu? Aqui está positiva. Já replanta também. É. Tu lembra quantas tu plantou, Cidio? Quantas covas? 250 covas. O cálculo, mais ou menos, quantas vai lanciar esse daqui? Nessas 250 covas. Quilos ou unidades? Uma melancia. É, você está fazendo uma base de colher aqui, já fora as percas, né? Fora 600 a 700 unidades de melancia. Se Deus permitir. Entendeu? Que legal. Agora o milho aqui ficou diferente, mas a primeira vez. Interessante. Verdade. Tem que destacar. Olha, eu não sei se você lembra. Tem tudo aí no canal registrado. Mas esse milho já está diferente, ó. Da primeira vez que o Cidio plantou. Cidio deve ter sido já o adubo da terra, né? É, mudou a questão da leira. A leira também diminuiu a quantidade. Aí também tinha muito calça. Aí eu usei o adubo de folhaço. O adubo de folhaço foi todo lindo. Aí aqui nessa parte tem a macaca. Ela tem que tirar a batata e não botei mais nada. Ela não botou mais adubo coisa nenhuma. Quando tirou a batata, né? Não, eu botei aqui para folhaço. Olha, o tamanho dele já desse pé de macaxeira. Eu não sou lá essas coisas não, mas olha o tamanho, a altura. Está vendo? E o Cidio já curiou, já cavou um pouquinho, já viu a raizinha. Sai da boa a macaxeira. A macaxeira chegou? Chegou. Até para sair de novo. Para para a Terezinha, né? Para para a Naíba, ela foi. A última pimenta que eu comi a minha dessa aí foi hoje, no almoço. Não ardeu não. Não ardeu não. Ó, fechou, viu? A batata, ó, fechou. Aqui, essa parte que foi plantada primeiro. Tu está achando? E ele está com quanto tempo já, assim, daqui? Essa batata. Hã? E tu acha que já era para estar rachando? É, ela está com quanto tempo. Tá fora. Ela está devagar. Eu não sei. Eu não sei. Aqui eu botei muito adubo, né? Para ser... Ah, mas só que o adubo que eu coloquei aqui, ele não faz tanta diferença. Se ele estava inteiro, aí ele não tem tanto efeito. Porque ela só fica mineralizada. Não está rachando mineralizada, assim, não. E aí, ela não está... Olha, a gente está achando pendebunas aqui. Achou criando as fritinhas já, mas era para estar rachando já. Ela vai demorar. Ela vai sair cedo igual a outra, não. Rapaz, eu pensei que ela fosse dar melhor do que a outra ali. Não, ela pode ser que ela dê melhor. Mas vai demorar um pouco mais. Vai demorar mais. Eu ia me tirar aquele farapatel para achar que a gente vai vir. E também tem a questão da lua também, né? E tem. Os cabos me disseram que não tem mais tudo a ver com a lua. A gente queria que a gente ficasse lá, eu ia matar essa galinha aqui. É bem que eu ia matar. Tu sabe o que planta é essa aqui? É, foi de lá, viu? Só tu lembra? Aqui é maniçoba. Maniçoba, viu? Dá um coquinho que cabra gosta de comer. Aí lá nos macacos, a gente pegava o coquinho de maniçoba que as cabras comiam e cagavam. Aí quebrava para comer o bago. Ó, batataozinho. Ó, batataozinho. Milho. Mais. Mais melancia. Cadê o pé de abobrinha, Cid? Aqui, ó. Ó. Aqui é a abobrinha. A abobrinha. É daquela mesma, Cid, é? Não, é da outra. Daquela mesma. Ó, essa abobrinha. Essa fineira todinha. É, tá pigmentando as lólias. Tchupa. 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 o sítio Talhado dos Borges desde o zero. Uma grande parte dos vídeos do Recanto Olibá foram gravados aqui, nessa propriedade. Antes mesmo dela existir, antes mesmo de ter cerca. E eu agradeço a Deus, porque a gente pode ver um progresso muito, muito bom do sítio Talhado dos Borges. Eles são corajosos, merecem que a gente esteja orando por eles, intercedendo por eles, porque eles estão batalhando, lutando para sobreviver aqui da melhor maneira possível, da sua própria cultura, plantando o seu próprio alimento e vendendo o excedente. Isso é extraordinário. A gente só tem que agradecer ao Senhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibá. O canal está crescendo a cada dia que passa. e eu alegro o meu coração, porque você tem me ajudado a fazer com que esse canal cresça. Um fortíssimo abraço. Deus continue te abençoando rica e abundantemente. E até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.